Salve meus amigos, bem vindo para mais um vídeo, para mais um dia, deixa aquele celular, se inscreva no canal e ative o sininho, porque hoje é sexta-feira e nós iremos comer uma pizza aqui em casa e eu vou filmar para vocês, fechou? Tamo junto e bora para mais um vídeo, rock'n'roll! E esse formato de pizza que nós iremos comer hoje, a Pop Vegan vende, é tipo um formato de frigideira, é bem legal e é bem gostoso. E eu lembro da época que eu saí da escola, eu diria isso na casa da minha tia, em Jerusalém, e lá estava a vó Ruth fazendo a sua famosa pizza de frigideira com muito molho, queijo, nossa, era bom demais, bons tempos. E eu queria muito encontrar uns amigos meus da época do Colégio Saar, o Caio, o Nelson, o Caio eu já encontrei recentemente, não chegando para ter algum papo, mas eu tenho ele nos contatos do Facebook e tal, que se tornou um grande baixista, um grande músico. Aqui mais, tem o Nelson, o Vinicius, o Falso, os irmãos Falso e o Marcel, que são dois japoneses, inclusive a fita da festa do meu aniversário usando a Copenta, mostra a galera jogando videogame lá na minha sala. Então quando essa fita estiver pronta, eu posto aqui para vocês. E aí tem uma galera que queria rever a Patrícia, as meninas, enfim, quem sabe um dia encontrou esse pessoal aí. E aí pizza tudo de bom, cestou, hein? Obrigado que está quente. Agora, estamos no domingo e hoje está frio, friozinho bom, com a preguiça, vai dar um frio, eu não vou ter esse domingo, então vambora. O nome do site é RetroGames, tem tudo aqui galera, todos os jogos que vocês forem imaginar. E aqui estão os consoles, Nintendo, Sega, Atari, PlayStation, Arcade, entre outros. Mas vale muito a pena se você não tem como jogar no console. O meu console está lá no meu quarto, como eu falei, eu prefiro mil vezes jogar no controle, né? Mas dá para se divertir aqui no teclado. É isso aí. Hoje o pai trouxe tempeu, fatiado. Very good. Esse aqui o que é, pai? É feijuca, deve ser bacon megano. Bolinhos. É bolinho? É. Uau. Quantos vem? Acho que vem outro. Dá para se divertir, hein? E um sorvetinho. Chocolate. Chocolate. É um chocolate. O carnaval promete. O carnaval promete. Nosso bloquinho. Vê se é o filho. Vamos ver. Vamos ver. Galera, finalmente é a chuva de uma trégua, né? O sol zandrado. E bora aproveitar esse feriado carnaval. Toma mais que um fubá. Nossa, ficou perfeito. Depois eu vou tentar fazer bolo só com farinha de grão de bico. Sim, tem que experimentar, por que não? Vai, mãe, corta o primeiro pedaço. Aí eu vou jogar umas laranjas em cima, né? Um caldo de laranja. Se você for o cinto, vamos ver agora a laranja cortar essa mentada. Nossa, tá macio, hein? Tá quente, né? Olha o formato. Tá bonito. Cuidado que tá quente isso aí. Tchau, tchau, tchau.